Sintemunos, por favor. Com o número regimental, declaro aberta a 45ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no presente ano de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário do Pleno, doutor Luiz Tomi Matso, para a leitura da ata da última sessão plenária. Ata da 44ª sessão extraordinária, realizada em 27 de setembro de 2012, presidente do senhor ministro Ayres Brito, procurador-gerador da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Pregoado o seguinte processo, ação penal. Consulto, suas excelências, os senhores ministros, quanto ao teor da ata agora lida, declaro-a aprovada. Em regime de continuação de julgamento, apregou ação penal 470, procedência Minas Gerais, relatoria, sua excelência, o ministro Joaquim Barbosa, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o revisor, o autor da ação é o Ministério Público Federal, pelo senhor procurador-geral da República, sujeitos passivos da ação José de Silva de Oliveira e Silvia e outros, e faço um retrospecto inevitavelmente alongado da última assentada de julgamento. Prosseguindo no julgamento quanto ao item sexto da denúncia, após o voto da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, julgando procedente a ação para condenar por crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Os réus, Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, Pedro Henri Neto, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira Queiroz e José Rodrigues Borba, na condição de autores. E os réus, João Cláudio de Carvalho Genu, Jacinto de Sousa Lamas e Emerson Eloy Palmieri, na condição de partícipes. E para condenar por crime de lavagem de dinheiro. Artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei nº 9.613, de 1998. Tendo por antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros. Os réus, Pedro Corrêa, Pedro Henri Neto, Enivaldo Quadrado, Breno Fitchberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas, Roberto Jefferson, Emerson Eloy Palmieri e Romeu Ferreira Queiroz, julgando, Sua Excelência, Ministra Rosa Weber, improcedente a ação, para absorver da imputação de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes de corrupção. Os réus, Pedro Corrêa, Pedro Henri, João Cláudio Genu, Enivaldo Quadrado, Breno Fitchberg, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Jacinto Lamas, Roberto Jefferson, Romeu Ferreira Queiroz, Emerson Eloy Palmieri e José Rodrigues Borba, fazendo Sua Excelência, com base no artigo 386, terceiro do Código de Processo Penal. E para absorver da imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes crimes de peculato e financeiros de terceiros, os réus, João Cláudio Genu, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, fazendo com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, o réu José Rodrigues Borba, com base no artigo 3863 do mesmo Código de Processo Penal. E o réu Antônio de Pádua de Sousa Lamas, com fundamento no artigo 3867, ainda uma vez do Código de Processo Penal. E para absorver da imputação do crime de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal. Os réus, Pedro Corrêa, Pedro Henri, João Cláudio Genu, Enivaldo Quadrado, Breno Fitchberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Antônio de Pádua de Sousa Lamas. Agora, com base no artigo 3863 do Código de Processo Penal, após o voto do ministro Luiz Fux, acompanhando integralmente o voto de sua excelência o ministro relator para julgar procedente a ação, também absolvendo o réu Antônio de Pádua de Sousa Lamas, com base no artigo 3867 do CPP, após o voto da ministra Carmen Lúcia, julgando procedente em parte a ação, ou seja, julgando a improcedente somente para absorver, quanto ao delito de formação de quadrilha. Os réus Pedro Corrêa, Pedro Henri, João Cláudio Genu, Enivaldo Quadrado, Breno Fitchberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas, fazendo com base no artigo 3863 do Código de Processo Penal. E, quanto ao delito de lavagem de dinheiro, sua excelência, ministra Carmen Lúcia, votou no sentido da absolvição do réu José Rodrigues Borba, o que fez com base no artigo 3863 do Código Penal, Processo Penal. Ponto e vírgula. E absolver o réu Antônio de Pádua de Sousa Lamas dos crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, o que fez com fundamento no artigo 3867 do Código de Processo Penal, ponto e vírgula, após o voto parcial do ministro Dias Toffoli, julgando procedente a ação para condenar os réus Pedro Corrêa e Pedro Henri Neto pelos crimes de corrupção passiva de lavagem de dinheiro e o réu Enivaldo Quadrado pelo crime de lavagem de dinheiro, julgando, sua excelência julgando em procedente a ação para dissolver o réu João Cláudio de Carvalho Genu, quanto ao delito de corrupção passiva, o que fez, refirme a sua excelência, o ministro Dias Toffoli, com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal. E após o voto do ministro Gilmar Mendes, julgando procedente em parte a ação, ou seja, julgando em procedente somente para absorver os réus Pedro Henri Neto dos delitos de formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o que fez com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal. Breno Fitchberg, quanto ao delito de lavagem de dinheiro, com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal. Antônio de Pádua de Sousa Lamas, quanto aos delitos de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, fazendo, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, com fundamento no artigo 3867 do Código de Processo Penal. E o réu José Rodrigues Borba, no que toca ao delito de lavagem de dinheiro, o que fez com base no artigo 3863 do mesmo Código de Processo Penal, foi suspenso o julgamento. Presidência do senhor ministro Ayres Brito, plenário 27 de setembro de 2012. Agora, nesta oportunidade, com a continuidade do julgamento, a palavra volta para sua excelência o ministro Dias Toffoli, que não chegou a completar o voto quando da última sentada de julgamento, em razão da necessidade que teve sua excelência de comparecer à sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Vossa excelência, ministro Dias Toffoli, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Continuo o meu voto, agora analisando a imputação do delito de lavagem de dinheiro aos correus João Claudio Janu e Breno Fischberg. Começo por destacar que exigiu o artigo 1º Cártir da Lei 963, na redação anterior, a Lei 2683, de 2012, a ocultação ou dissimulação da origem ilícita do lucro obtido com a prática de outros crimes, que são denominados pela doutrina como crimes antecedentes. No caso, em exame, não restou demonstrado que o correu João Claudio Janu tivesse ciência de que os recursos que lhe foram entregues pelos correus fossem de origem duvidosa, ou seja, provenientes de crimes antecedentes, contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional ou decorrente de atividade de organização criminosa. Nesse sentido, ressalto mais uma vez o interrogatório de Genu, em juízo na parte que interessa. Disse ele que é assessor do deputado José Janene desde agosto de 2003, que recebeu um telefonema do senhor Barbosa, que trabalhava na direção do Partido Progressista. Enfim, aqui eu transcrevo o longo trecho do depoimento, já referido anteriormente, quando dá leitura sobre a corrupção passiva e que, a meu sentido, demonstra que ele simplesmente ia lá amando, cumprindo ordens, sem saber do que se tratava, para que era, qual a origem, enfim, sem a presença do dolo, que para mim não restou demonstrado pela acusação. Tampouco, a meu sentido, restou demonstrado que Breno Fishberg tivesse ciência de que estivessem ocorrendo operações por intermédio da Natimar e que o constituiu seu mandatário para as operações internas na bônus Banval, envolvendo recursos de origem duvidosa, ou seja, provenientes de crimes antecedentes contra a administração pública, contra o sistema financeiro ou decorrente de atividades de organização criminosa, operações, essas todas comandadas e realizadas por Enivaldo Quadrado. Em igual sentido, destaco o trecho do interrogatório de Breno em juízo. A juíza pergunta, e com relação aos negócios entre a bônus Banval e a Natimar, que consta aqui da denúncia, que resultou em transferências no valor total de R$ 1,2 milhão ao PP, o que o senhor sabe a respeito desses negócios? Respondeu, Breno, não sei se posso me incompridar um pouquinho, mas esses valores foram depositados pela Natimar, não sei se a senhora sabe como funciona uma corretora de valores. Na verdade, a corretora é uma conta-mãe e quando um cliente determina, deseja operar por essa corretora, ele faz um depósito na conta da corretora e internamente a corretora abre uma subconta em nome do cliente e ali ele vai poder comprar ações, operar mercados futuros e vai ser feito na conta-corrente do cliente, débitos, créditos, assim. Juíza, mas aqui no caso foi a Natimar que operou com a bônus Banval, como foi o negócio? Breno, para a corretora foi a Natimar que depositou. A juíza, a corretora era bônus Banval? A corretora era bônus Banval. Juíza pergunta, a corretora Banus Banval, interrogando, recebeu depósito na Natimar, como ela vinha fazendo, sempre fez durante todo o período que ela operou conosco, como cliente, nada de diferente. Ela depois avisou a área financeira que estaria depositando recursos para poder operar nos mercados, ela operou. A juíza pergunta, em quais mercados? Ele responde, nos mercados futuros de ouro, dólar futuro, índice Bovespa. Isso tudo pode ser comprovado pelas notas que a própria Bolsa Mercantil de Futuros emite. E a Natimar operou normalmente isso. Foi daí que houve a entrada dos recursos da Natimar na bônus Banval. A juíza pergunta, consta que esse total de recursos, que seria de 1 milhão e 200 mil reais, foi transferido para o PP. O senhor sabe alguma coisa a respeito do assunto? O Breno responde, não, senhora. Tanto que nós contratamos uma das maiores empresas de auditoria contábil do país, que era a Bordinha Associados, e essa empresa fez, quando começou a aparecer o nosso nome, uma auditoria que foi entregue ao Procurador-Geral da República, foi entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito, aonde mostravam que todos os recursos que entravam na conta da Natimar foram transferidos para terceiros. E nenhum desses do PP, nenhum deputado, nenhum político, para pessoas com nome CPF, essas operações foram registradas, porque são transferências eletrônicas, não são saques em caixa, com o seu CPF, com o seu CPMF, na época retido com a instrução da Receita Federal, declarados à Receita Federal mensalmente, como eram as normas que nós deveríamos cumprir. E eu digo que o elemento subjetivo do crime de lavagem de dinheiro é o dolo, não havendo na legislação pátria a figura culposa. Todas as condutas alternativas estão previstas no tipo, estão intrinsecamente ligadas à intencionalidade de se ocultar ou de simular o patrimônio ilícito originário de crime antecedente. E mesmo quando se trate das condutas paralelas de colaboração, não imputadas aos réus, diga-se de passagem, também se indica a necessidade de prévia ciência da origem ilícita dos bens, direitos ou valores. E aqui eu volto a citar a teoria jurídica a respeito da lavagem, senhor presidente, que já fiz no sub-item antecedente no voto que proferi na última quinta-feira. Então eu vou omitir a leitura desta teoria jurídica. Digo mais adiante no meu voto que, no caso específico, os depoimentos aqui convergem também no sentido de que João Cláudio Genu, ao receber recursos financeiros destinados ao diretório estadual do PP, em consonância com as ordens dadas por José Janene, com participação de Pedro Correia e Pedro Henrique, nunca os teve como provenientes de uma das infrações subsumíveis aos incisos 5 a 8 do artigo 1º da 9.613, razão pela qual, não demonstrada na espécie a presença do elemento subjetivo do tipo, o dolo direto, a possibilitar o reconhecimento de cometimento do crime de lavagem de dinheiro. Tampouco se comprovou que participava Breno Fischberg, sócio da corretora, do recebimento e da aplicação irregular dos recursos repassados a bônus banval por Marcos Valero, operações essas todas realizadas por Enivaldo Quadrado. Simples fato de haver sido ele constituído mandatário da Natmar sem que tivesse efetivamente efetuado qualquer operação fraudulenta em nome daquela empresa, ou sequer participar de reuniões com José Janene e João Cláudio Genu, a meu sentir, não justifica o reconhecimento de sua participação no esquema criminoso destinado a lavagem de recursos expuros repassados pela bônus banval por intermédio de Marcos Valero. E aqui eu cito que nesse sentido, eu cito um precedente do STJ na ação penal 472 do Espírito Santo da Corte Especial do Espírito Tribunal de Justiça da relatoria do ministro Teori Zavascki, leio a emenda, penal, recebimento de dinheiro decorrente de crime de peculato, lavagem ou ocultação de valores, especial elemento subjetivo, propósito de ocultar ou dissimular a utilização, ausência, configuração de receptação qualificada, emendácio libelo, vialidade, denúncia procedente. No crime de lavagem ou ocultação de valores, de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da 9.6398, as ações de adquirir, receber, guardar ou ter em depósito constituem elementos nucleares do tipo, que todavia se compõem ainda pelo elemento subjetivo, consistente na peculiar finalidade do agente de, praticando tais ações, atingir o propósito de ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de quaisquer dos crimes indicados na norma incriminadora. Embora seja dispensável que o agente venha a atingir tais resultados relacionados à facilitação do aproveitamento ou utilização de produtos de crimes, é inerente ao tipo que sua conduta esteja direcionada e apta a alcançá-los. Sem esse especial elemento subjetivo relacionado à finalidade, descaracteriza-se o crime de ocultação, assumindo a figura típica de receptação prevista no artigo 180 do Código Penal. Dois, no caso não está presente, nem foi indicado na peça acusatória, esse especial elemento subjetivo, propósito de ocultar ou dissimular a utilização de valores, razão pela qual não se configura o crime de ocultação indicado na denúncia. Todavia, foram descritos e devidamente comprovados os elementos configuradores do crime de receptação. E aí segue nessa toada a emenda desse julgado já referido. E digo eu, portanto, em razão de todos esses elementos não se poder imputar aos réus funcionários subalterno ou genu, ou simplesmente pela sua condição de sócio e mandatário, no caso de Breno, a ciência ou ao menos a possibilidade de que aqueles recursos proviessem de fonte ilícita, de modo a corresponsabilizá-los pelo crime de branqueamento de capitais. Nessa conformidade, não tendo sido devidamente comprovado pelo órgão acusador o elemento subjetivo do tipo, ônus de sua incumbência, Código de Processo Penal, artigo 156, não há como imputar-lhes o cometimento do crime de lavagem de dinheiro. Assim, senhor presidente, pelo meu voto, com a devida vina dos que votaram de modo contrário, eu absolvo os réus João Cláudio de Carvalho Genu e Breno Fischberg das imputações de lavagem de dinheiro que lhes são feitas nestes autos, com fundamento no artigo 386, inciso sétimo do Código de Processo Penal. Sr. Presidente, em relação à acusação de quadrilha imputado aos réus Breno Fischberg, Guernival do Quadrado e Carlos Alberto Qualia, que segundo a acusação teriam se associados de forma estável à quadrilha originalmente composta por José Janene, Pedro Corrêa, Pedro Henrique e João Cláudio Genu, eu vou pedir vina ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar a divergência aberta pela ministra Rosa Weber e acompanhada pela ministra Carmen Lúcia, no sentido de não verificar aqui que houve a vontade subjetiva desse associado para formar um núcleo associativo com o propósito específico da prática de delitos criminais que lhes foram imputados. Objeto agora da absolvição de vossa excelência. Carlos Alberto Qualia, eu cheguei a anotar. Deixa eu anotar aqui. Pedro da Silva Correia Andrade Neto, eu julgo improcedente a ação penal quanto a imputação do artigo 288, acompanhando a eminente ministra Rosa Weber com base no 3863, julgando improcedente a ação penal quanto aos réus Pedro da Silva Correia Andrade Neto, Pedro Henrique Neto, Enivaldo Quadrado e também quanto a João Cláudio de Carvalho Genu e Breno Fischberg. Cinco réus, portanto. Sim. Anotados os nomes. Sr. Presidente, quanto ao sub-item 6.2 referente ao então Partido Liberal. Os denunciados Valdemar da Costa Neto, Jacinto Lamas e Jacinto Lamas, em relação a este capítulo da denúncia, respondem aos delitos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, enquanto o Correio Carlos Alberto Rodrigues Pinto responde apenas pelas duas primeiras infrações e o Correio Antônio Lamas, apenas pelas duas últimas infrações. Passo à análise dos delitos imputados aos acusados. Em relação ao delito de corrupção passiva imputado aos réus, temos, segundo a acusação, que no período compreendido entre os anos de 2003 e 2004, os parlamentares federais, Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues, auxiliado por Jacinto Lamas, receberam R$ 8.885.742,00, para votar a favor de matérias do interesse do governo federal. Para tanto, segundo o parquê, valeram-se de dois sistemas distintos para recebimento de vantagem indevida. O primeiro foi a utilização da empresa especializada em lavagem de dinheiro Guaranhuns Empreendimentos, que tinha como proprietário, de fato, o doleiro Lúcio Bolunha Funaro, figurando como intermediário José Carlos Batista. E B, o segundo sistema foi a utilização do esquema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural, tendo como intermediário Jacinto Lamas. Para o recebimento dos valores perante a instituição financeira, o deputado federal Valdemar Costa Neto indicou Jacinto Lamas e Antônio Lamas para procederem ao recebimento do dinheiro em espécie, valendo-se do esquema de lavagem disponibilizado pelo Banco Rural. Parte do dinheiro foi pessoalmente recebida por Jacinto Lamas na agência do Banco Rural, no Brasília Shopping, nas seguintes datas. 16 de setembro de 2003, 100 mil, 23 de setembro de 2003, 100 mil, 12 de novembro de 2003, 100 mil, 18 de novembro de 2003, 100 mil, 28 de janeiro de 2004, 100 mil. A outra parte, por intermédio de Simone Vasconcelos, que recebia os valores no Banco Rural e os entregava na própria agência ou em outros locais, quarto de hotel, por exemplo, a Jacinto Lamas. Nessa modalidade, recebeu ele em 7 de 10 de 2003, 200 mil, em 17 de dezembro de 2003, 100 mil e em 20 de janeiro de 2004, 200 mil, ainda valendo-se dessa mesma sistemática. Valdemar da Costa Neto, por intermédio de Antônio Lamas, irmão de Jacinto Lamas, recebeu em 7 de janeiro de 2004 o valor de 350 mil em espécie. Jacinto Lamas, tesoureiro do PL, era o homem de confiança de Valdemar Costa Neto e atuou dolosamente como intermediário na arrecadação da vantagem indevida. A defesa dos deputados federais, Valdemar Costa Neto, então presidente do PL, líder do partido na Câmara e bispo Rodrigues, então presidente do diretório estadual do PL, no Rio de Janeiro e segundo vice-presidente nacional, em síntese, sustentam a atipicidade da infração em decorrência da ausência de qualquer ato de ofício praticado pelos réus em razão do recebimento de valores, bem como a inexistência de prova demonstrar o recebimento pelos acusados de lavagem indevida, cujo repasse foi empreendido pelo Partido dos Trabalhadores ao Partido Liberal, basicamente, para saudar dívidas decorrentes da campanha presidencial em que eram coligados. Por outro lado, a defesa de Jacinto Lamas, então tesoureiro do Partido Liberal, assessor do deputado Valdemar Costa Neto e homem de sua confiança, bate-se na atipicidade do crime de corrupção ante a ausência do elemento subjetivo dolo, desconhecendo que os valores recebidos tivessem origem ilícita. A materialidade da infração está embasada nas declarações dos próprios acusados e do Correio Marcos Valério, bem como no depoimento da testemunha Célio Marcos Siqueira, assessor do deputado Rômio Queiroz, que carregam em si elementos que já fazem parte do próprio exaurimento do delito. E aqui, mais uma vez, eu destaco a questão relativa ao entendimento da não necessidade da existência de ato de ofício para atificação do crime de corrupção passiva, bastando para tanto que a vantagem tenha sido solicitada ou oferecida em razão do exercício do cargo. A partir desta premissa é que eu, então, analiso as alegações da acusação da defesa e as provas dos autos. O acusado Valdemar Costa, então presidente nacional do PL, afirmou que a partir de fevereiro de 2004 era líder da bancada, que era líder da bancada em 2003 e que a partir de fevereiro de 2004 o líder da bancada passou a ser o deputado Sandro Mabel, que nunca esteve em reunião no Palácio do Planalto em que estivesse presente o senhor Delube Soares e Silvio Pereira, que o PL apoiou a candidatura do presidente Lula, pois o vice-presidente era do PL, que desde 2000 começou os entendimentos nesse sentido, que na data de 21 de junho de 2002 foi o manchete do jornal, PL vai participar do caixa de campanha do PT, que o combinado é que teria um caixa único de campanha com cerca de 40 milhões de previsão para os gastos na eleição, que ficou acertado que o PL iria ter direito a um valor de cerca de 10 milhões, isso é proporcional ao número de deputados da bancada do PL, que no início da campanha Delube Soares informou para o réu aqui presente que não teria condições de honrar o compromisso e que o senhor Valdemar Costa Neto pegasse o empréstimo, pois tinha assumido compromisso com as chapas dos estados, que fez empréstimo com o senhor Lúcio Funaro de cerca de 5 milhões, que recebeu do senhor Lúcio Funaro 3 milhões no início de agosto e 1 milhão no final de agosto e mais 1 milhão no início de setembro, que fez o empréstimo mencionado por orientação do próprio Delubro, que prometia ressarcir o réu depois das eleições, que o senhor Lúcio Funaro era conhecido em São Paulo como agiota e emprestava dinheiro a juros, que o empréstimo inicialmente deveria ser pago até 28 de fevereiro de 2003, que não conseguiu pagar na data determinada, mas pagaram parceladamente de fevereiro a abril de 2003, o valor de 3 milhões e 500 mil, que pegou o empréstimo mencionado a 3,5% ao mês, que ao final de janeiro ou começo de fevereiro, o senhor Delubro Soares falou para o réu procurar a senhora Simone na empresa SMPIB, que a referida senhora iria começar a pagar ao réu o combinado, que segundo Delubro, o partido teria feito o empréstimo com a SMPIB junto da rede bancária, que conheceu Marcos Valério no primeiro semestre de 2003, que quando Delubro se referiu à empresa SMPIB já conhecia de nome, que nunca esteve na empresa SMPIB e também nunca esteve no Banco Rural, que pediu para seu funcionário Jacinto Lamas, que não conhecia o assunto, procurar a dona Simone na SMPIB, que acredita que isso ocorreu no final de janeiro de 2003, que Jacinto Lamas foi a Belo Horizonte e o réu aqui presente disse para ele que procurasse Simone e explicou que o PT ia lhe pagar o valor do empréstimo que fez anteriormente. No mesmo sentido, trago as afirmações de Jacinto Lamas, que o deputado Valdemar Costa Neto disse ao réu aqui presente no início de 2003, que o deputado Valdemar Costa seria ressarcido pelo PT dos valores gastos com a campanha de 2002, que Valdemar não disse qual o valor a receber do PT e também só mencionou que seria do próprio PT. Que o senhor Valdemar era presidente do PL e quem dava as ordens para o réu, que o deputado Valdemar pediu ao interrogando para receber valores de Marcos Valério e disse que seriam os valores combinados com o PT, que sempre que teve contato com Simone e Vasconcelos a mesma informava que era a mando de Marcos Valério, que a senhora Simone e Vasconcelos lhe entregou pessoalmente dinheiro em espécie em quatro ocasiões, que duas vezes recebeu de Simone dinheiro em espécie no Banco Rural, mas não conferiu e não saberia dizer qual o montante. Que recebeu também dinheiro de Simone nos hotéis Kubitschek e Mercury e que também não conferiu. Que os valores vinham acondicionados às vezes em envelopes e às vezes em caixa. Que as caixas mencionadas eram caixas de papelão como arquivo morto. que sempre que ia buscar recursos com Simone ou no Banco Rural, o senhor Valdemar Costa lhe avisava antes para entrar em contato a mando de Marcos Valério. Que sempre que recebeu os valores mencionados, levava imediatamente para a residência do Valdemar Costa Neto, na QI 15 do Largo Sul. O senhor Valdemar Costa Neto nunca comentou qual o destino que daria aos valores recebidos em cada ocasião. Que nunca entregou valores a Valdemar na presença de outras pessoas. Que os valores que entregou para Valdemar seriam para quitação de despesas do próprio Valdemar e não do PL. Que o deputado Valdemar Costa dizia que eram despesas de campanha e gastos pessoais, mas não sabe informar de que natureza. O acusado Bispo Rodrigues afirmou em juízo, eu vim para o Rio de Janeiro fazer campanha do segundo turno do presidente Lula, ficou uma dívida. Quando acabou a campanha, procurei o presidente nacional do meu partido, o tesoureiro. Procurei as pessoas do PT e disse, olha, agora eu tenho uma dívida lá. Como é que eu faço? E eles foram, vamos mandar o dinheiro, vamos mandar. Demorou um mês, então em dezembro vieram as festas de fim de ano. Depois veio o carnaval e você não consegue falar mais com ninguém, todo mundo viaja. Meio do ano, eu não tinha mais o que falar para as pessoas que estavam me cobrando as coisas que fizeram para o partido em nome do partido. Quer dizer, acreditando que o partido ia pagar a elas. Quando foi em dezembro de 2003, eu não sei se o Delube ou o presidente nacional do meu partido, Valdemar, disse para mim, olha, vai nesse endereço, manda buscar no banco o dinheiro para você pagar a dívida do partido no Rio de Janeiro. Eu encontrei por acaso esse motorista lá nas dependências da Câmara, na garagem, uma coisa assim, e disse para ele, pode me fazer um favor? Vai nesse endereço, nesse banco, busca esse dinheiro para mim, por favor, eu vou para casa. Eu não sei por que eu fui para casa, alguma coisa assim, você leva lá. Ele levou. Chegou e me entregou um pacote, uma sacola, uma coisa assim, para que eu pagasse as dívidas do partido. O Correio Marcos Valério, a seu turno, confirmou o repasse do numerário ao acusado por ordem de Delubio, fazendo ainda as seguintes afirmações em juízo. Que o mesmo foi identificado, não recordando contudo a agência, que não conhece o bispo Rodrigues, informando que o repasse mesmo foi determinado pelo Correio Delubio. Diz que também, nesse caso, a pessoa chamada Célia, indicada pelo bispo Rodrigues, foi devidamente identificada no rural. Eu digo, senhor presidente, que a conduta descrita se adequa ao tipo imputados ao causados, na medida que a aceitação da vantagem na espécie estaria motivada pela função pública, o que configura a relação de causalidade entre ela e o fato imputado. Faço aqui a análise de que essas, a tese de que os parlamentares dessa legenda apoiaram naturalmente as proposições do governo federal, fica enfraquecida, tendo em vista que o vice-presidente da chapa era afiliado ao PL. Pelo contrário, a meu ver, ficou bem explicitada a razão pela qual seria necessário cooptar apoio daqueles parlamentares, bem como explica a necessidade de atendimento às suas solicitações de recursos, capitaneadas pelo réu Valdemar Costa Neto, então dirigente maior do partido e líder da bancada na Câmara dos Deputados. Faço aqui considerações sobre o voto do relator. Quanto ao bispo Rodrigues, também entendo que houve solicitação espúria, não tendo outra explicação, senão o fato de ser parlamentar. E, em linha de convergências, transcrevo o depoimento de Célulo Marques Siqueira, que em sede policial esclareceu essa ida para buscar os valores referentes ao pagamento ao deputado federal Carlos Rodrigues. E digo, omito a leitura desse depoimento. Eu ressalto que essas declarações foram prestadas em sede policial, mas encontram-se ratificadas na sua inteireza quando do seu depoimento em juízo. Cito as folhas. Temos aqui depoimentos contundentes que convergem entre si, com o testemunho de terceiro aqui distante das partes e sem interesse na solução da demanda, que não figura no polo passivo desta ação, que descreve o episódio em que recebeu importância a mando de Bispo Rodrigues, em Brasília, e a entregou pessoalmente ao acusado. Destaco, mais uma vez, que as condutas descritas na interpretação dominante neste Supremo Tribunal Federal se adequam ao tipo imputado aos parlamentares, na medida em que a aceitação da vantagem na espécie estaria motivada pela função pública por eles exercida, o que basta para configurar a relação de causalidade entre ela e o fato imputado. Faço outras considerações, senhor presidente, e vou à conclusão. Antes, porém, fazendo menção à participação de Jacinto Lamas, que eu entendo que a participação é igualmente indiscutível e indesculpável. Na condição de tesoureiro do partido, recebeu valores por intermédio das empresas de Marcos Valério de forma totalmente irregular e não contabilizada, repassando-os a Valdemar Costa Neto, não sendo crível que recebimentos dessa natureza pudessem ser por ele tomados como normais e usuais, revelando a saciedade que tinha origens puras e, finalmente, igualmente inconfessáveis. Posto isso, senhor presidente, eu acompanho o relator e o revisor, julgando, e os que já os acompanharam, julgando procedente à ação penal para condenar os réus Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto e Jacinto de Sousa Lamas, como em cursos nas sanções do artigo 317 caput do Código Penal. A respeito do delito de lavagem de dinheiro, imputado aos réus Valdemar, Bispo, Rodrigues e Jacinto Lamas, faço remissão às mesmas lições teóricas anteriormente por mim trazidas quando da análise do delito de lavagem envolvendo o Partido Progressista, que me dispenso de reproduzir. Tem-se que Jacinto Lamas nitidamente utilizou-se de astúcia visando dissimular o recebimento irregular das quantias entregue a mando de Valdemar Costa Neto, na intenção de desvincular o Correio Valdemar Costa Neto dos recursos que lhe foram repassados e que dele se utilizou sem possibilidade de fiscalização pelos órgãos de controle das atividades financeiras. Quanto a Bispo Rodrigues, no caso, deu-se o recebimento irregular da quantia de 150 mil operacionalizada por meio de saque empreendido por Célio Marques Siqueira perante o Banco Rural. Tem-se que os acusados Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Bispo Rodrigues, líderes partidários máximos do PL, que aceitaram a dádiva e tinham plena ciência do modus operandi para recebimento dos recursos, ao assim procederem nitidamente utilizados de astúcia visando dissimular o recebimento irregular daquelas quantias, na intenção de se desvincular dos recursos que lhes foram repassados, tendo em seguida dele se utilizado sem possibilidade de fiscalização pelos órgãos de controle das atividades financeiras. Veja-se que as circunstâncias presentes da espécie revelam a presença de um dos elementos objetivos do tipo, qual seja a dissimulação. Resta saber se a conduta dos raios reveste o elemento subjetivo do tipo dolo. A esse respeito sustentam as defesas de ambos os parlamentares, assim como de Jacinto Lamas, que não atuavam para ocultar ou dissimular os valores pagos, na medida em que não tinham conhecimento da procedência dos recursos e está relacionada com algum crime antecedente da Lei nº 9.613. Nesse contexto, entendem que por estar ausente na espécie do elemento subjetivo, não há como ser imputado aos réus o crime de lavagem na medida em que o ordenamento jurídico não admite a modalidade culposa. Penso, contudo, de forma diversa. Sabiam os parlamentares que os aludidos recursos estavam sendo destinados ao PL em razão dos mandatos por eles exercidos e cuja solicitação e aceitação tipificaram, como já visto, crime de corrupção passiva do qual eles, evidentemente, tinham conhecimento e praticaram. Fixada essa premissa, no campo dos fatos, não vejam, então, como isentar os réus da conduta que lhes é imputada. O mesmo se dá em relação a Jacinto Lamas, que, inclusive, visando dissimular o recebimento dos valores, veio a investi-los em títulos inidôneos por meio da Garanhuns Empreendimentos. E aqui eu cito o depoimento de Marcos Valério a respeito dos fatos. Disse Marcos Valério que o Correio Jacinto de Sousa Lamas era do PL e o conheceu quando este foi levar uma correspondência contendo informações da empresa Garanhuns Empreendimentos. Diz que na conta da empresa Garanhuns foram efetuados depósitos mediante transferência bancária. Diz que tais recursos foram originados de empréstimos tomados pela SMPIB junto ao Banco Rural e BMG asseveram que, neste caso, o depósito na Garanhuns foi feito mediante transferência interbancária da conta da SMPIB no Banco Rural para a conta da Garanhuns, que não recordem que a instituição bancária estava localizada. Questionado se foi feito algum depósito na conta da Garanhuns anterior aos empréstimos avançados com o BMG e Banco Rural, respondeu que pode ter acontecido, mas que tais valores repassados teriam sido repostos no caixa da empresa através dos multiplicitados empréstimos bancários. E digo eu que, em razão dessas informações, não me parece crível que Jacinto Lamas não tivesse conhecimento da origem espúria dos recursos que eles foram repassados. A dinâmica dos fatos atesta procedimento pouco ortodoxo e que evendecia a origem espúria dos valores por eles recebidos, descortinando uma relação de causa e efeito entre as circunstâncias e suas condutas. Nessa conformidade, bem amoldada a conduta dos acusados ao tipo penal da lei de regência, de modo a configurar o delito de lavagem de capitais. Portanto, senhor presidente, acolhendo os fundamentos da acusação, acompanho o relator e o revisor, julgando procedente a ação penal para condenar os réus, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto e Jacinto de Souza Lamas, como incursos nas sanções do artigo 1º, incisos 5 e 6 da lei 9.613 de 98. Em relação ao crime de formação de quadrilha, aqui, mais uma vez, vou pedir vênia para acompanhar a divergência aberta pela ministra Rosa Weber, julgando improcedente a ação penal em relação a Valdemar Costa Neto e Jacinto de Souza Lamas. E, do mesmo modo, acompanhando o relator e revisor, eu julgo improcedente a ação penal, absolvendo Antônio de Pádua de Souza Lamas, com fundamento no 386, inciso 7, do Código de Processo Penal. Bem, então, só resumindo quanto a esse sub-item, Vossa Excelência, julga a ação procedente para condenar Valdemar da Costa Neto, Jacinto Lamas e Carlos Alberto Rodrigues Pinto, quanto aos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Entretanto, Vossa Excelência, absolve o réu Carlos Alberto. Quanto ao crime de formação de quadrilha, Vossa Excelência, absolve os três ou apenas um? A imputação de quadrilha, acho que não alcança o Carlos Alberto Rodrigues. Então, Vossa Excelência exclui da imputação, portanto, absolve da imputação de quadrilha o réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto, também Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas. Muito bem, e quanto ao... Antônio de Padra de Sousa Lamas, Vossa Excelência, julga improcedente a ação, na linha, de todas as imputações, na linha dos votos convergentes de Sua Excelência, o relator e o revisor. Quanto ao item 6.3, Partido Trabalhista Brasileiro, os denunciados José Carlos Martinez, falecido, Roberto Jefferson, Hermerson, Palmeira e Romeu Queiroz, responde aos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E aqui passo, mais uma vez, a análise dos fatos em relação ao delito de corrupção passiva imputado aos réus. Temos, segundo a acusação, que no ano de 2003, o então deputado federal José Carlos Martinez, falecido, auxiliado por Hermerson, Palmeira e Romeu Queiroz, teriam recebido a importância de um milhão e cinquenta mil reais para votar a favor de matérias do interesse do governo. A primeira parte do valor, 700 mil, teria sido recebida em espécie por Jair dos Santos, motorista, de José Carlos Martinez, diretamente de Simone Vasconcelos. E aqui eu vou descrevendo os valores e as datas, senhor presidente. que são os fatos narrados. E digo que, em razão da morte de José Carlos Martinez, em outubro de 2003, Roberto Jefferson assumiu a presidência do PTB, tendo reiniciado o sistema de financiamento vigente à época de José Carlos Martinez. Auxiliado por Hermerson Palmeira e Romeu Queiroz, no período compreendido entre dezembro de 2003 e, em maio de 2004, Roberto Jefferson recebeu 4 milhões e 545 mil, de três formas distintas. Na primeira, Alexandre Chaves Rodrigues Barbosa recebeu 345 mil de Simone Vasconcelos, que fez as retiradas na agência do Banco Rural, em três oportunidades. No dia 18 de dezembro de 2003, 145 mil em 7 de janeiro de 2004, 100 mil em 14 de janeiro de 2004, 100 mil reais também. Na segunda forma de recebimento, Roberto Jefferson indicou como intermediário José Hertz, pessoas da confiança de Romeu Queiroz, que recebeu a quantia de 200 mil em Belo Horizonte e a transportou para Brasília para entregá-la a Emerson Palmeira. Já na terceira forma de entrega, Roberto Jefferson e Emerson Palmeira, em junho e julho de 2004, receberam duas parcelas, totalizando 4 milhões, sendo que os pagamentos teriam sido feitos em dinheiro na sede do PTB, em Brasília, por Marcos Valério. O primeiro, em meados de junho, no valor de 2 milhões e 200 mil, e o segundo, alguns dias depois, no valor de 1 milhão e 800 mil. Em sua defesa, Roberto Jefferson sustenta que o acordo político para as eleições municipais de 2004 com o PT envolveu doação financeira para o PTB, na ordem de 20 milhões. Doação a essa aprovada por ambos os partidos, com apoio à resolução do Tribunal Superior Eleitoral, de sorte que os 4 milhões pagos pelo PT, como parte do dito acordo, nada tem de irregular, não se podendo falar em propina como imputado na denúncia. Que a origem desses recursos não se poderia presumir ilícita, pois seria fruto de recursos próprios e de empréstimos bancários contra isso pelo PT. Que não ficou demonstrado que o acusado tivesse ciência prévia da origem criminosa dos recursos recebidos. Por outro lado, a defesa de Emerson Palmeira, de tesoureiro do PTB e Brasília, de Roberto Jefferson, assevera que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os seus atos e os elementos constitutivos dos tipos penais, ora por ausência de ato de ofício, em razão do desconhecimento de qualquer ação da bancada, no sentido de vender apoio ao governo, o que poderia configurar o crime de corrupção passiva. Afirma ainda que ele tampouco teria ciência da origem expura dos recursos repassados, elementos indispensáveis para evidenciar o crime antecedente à lavagem de dinheiro. Quanto a Romel Queiroz, em apertada síntese, a defesa afirma, basicamente, inexistir o delito de corrupção, pois não restou demonstrado que o valor de R$ 102.812,76 por ele recebido, e supostamente proveniente do PT, tivesse finalidade de apoiar as propostas do governo à época, bem como haver prova nos autos de que aquele valor foi, de fato, recebido pelo acusado, enquanto dirigente regional do PTB, como doação da empresa Usiminas às campanhas eleitorais de 2004 e para repasse segundo os interesses partidários. Afirma ainda ser atípica para os fins da lei que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a conduta praticada pelo acusado tendo em vista que não reteve para si nenhum valor do numerário doado ao PTB. A materialidade encontra-se embasada nas declarações, a meu ver, do próprio Roberto Jefferson e dos correus Marcos Valério, Emerson Palmeire e Romeu Queiroz, bem como pelos depoimentos contundentes das testemunhas José Hertz, assessor do deputado Romeu Queiroz e Paulo Leite Nunes, que carregam em si elementos que já fazem parte do próprio exaurimento do delito. Vejamos, o acusado, então o presidente do PTB afirmou em juízo, o PT alardeava e a imprensa publicava um caixa de 120 milhões de reais, alardeava que possuía na conta contribuição 20 milhões de reais. Quando eu conversei com o presidente do PT, José Jornuíno, eu fiz em companhia do ministro José Múcio e do Emerson Palmeire, que é secretário do partido, em uma reunião onde estavam Delubso Soares, Genuíno, Marcelo Serena e o secretário-geral do PT, Paulista Silvinho Pereira, eu disse, nós ajustamos o apoio ao PT nessas capitais, em Salvador e na Bahia, e em contrapartida, o financiamento do PTB em outros estados da União, 20 milhões de reais. A primeira parcela foi cumprida, mas deu problema, porque não havia recibo, e eu já disse naquela época, é o Genuíno, isso vai complicar, vocês têm um alarde de provisão de caixa por dentro, isso está vindo por fora, vai complicar, no final nós vamos ter que explicar isso. E a partir daí começou a ruir a relação, os 4 milhões iniciais foram cumpridos, os demais 16 não. A quem o PTB entregou? A candidatos a prefeitos e a vereador em vários estados do Brasil, e cito as folhas desse depoimento de Roberto Jefferson. Essas afirmações encontram um laço nas declarações de Emerson Palmeire, então secretário do PTB, que afirmou ter sido combinado que o PT passaria uma ajuda de 20 milhões em 5 parcelas de 4 milhões. Aí, nesse momento, o Roberto Jefferson perguntou, de que forma vai ser feito esse repasse? Genuíno respondeu, vamos fazer através do partido, de partido a partido, ou ajuda a contribuição ao fundo partidário de empresas, foi assim que foi combinado. Ressalto que essas declarações foram, na sua essência, confirmadas em juízo. E aqui transcrevo, juiz perguntando e a testemunha respondendo a respeito desta solicitação de apoio financeiro do PTB ao PT, solicitado pelo PTB para o PT. Também destaco que declarações feitas por Marcos Valério, depoimento de Valfrido Mares Guia, entendo irrelevante, ademais, as alegações de defesa de que as resoluções 21.609.2004 e 20.987.2002 do TSE autorizassem a doação de recursos entre os partidos, visto que, em conformidade com o que restou apurado, os repasses feitos por Delúbio Soares aos réus e outros membros do PTB nunca foram regularmente escriturados em qualquer das agremiações. O artigo 12, parágrafo 2º da Resolução do TSE 20.987, dispõe que toda doação a candidato ao comitê financeiro, inclusive, os recursos próprios aplicados na campanha, deverá fazer-se mediante recibo eleitoral, em formulário impresso, segundo o modelo constante do anexo 10, da Lei nº 9.504, artigo 23, parágrafo 2º. Assim como comprovadamente tiveram ainda que parcialmente destinação fora da queda estabelecida em norma para fins pessoais de terceiros ligados aos líderes partidários, sem qualquer vinculação com gastos ou despesas de campanha que não restou comprovado. A corroborar o emprego irregular dos recursos não passam desapercebidas as declarações dos próprios acusados Hermes São Paulo Miera e Roberto Jefferson, que confirmam o recebimento por Alexandre Chaves, detentor de estreitas relações com o PTB, da importância de 345 mil, da qual 200 mil foram repassadas a Patrícia, filho, filha de Alexandre Chaves, em razão de envolvimento pessoal desta com o falecido José Carlos Martinez, tema esse que já foi destacado aqui, inclusive, no voto do revisor. Transcrevo vários depoimentos a respeito. Transcrevo o depoimento de José Hertz, que esclarece todo esse módulo desoperante. Destaco que declarações prestadas em sede policial foram ratificadas na sua inteireza quando o depoimento de José Hertz em juízo, cito as folhas, bem como que constam dos autoscópios das passagens aéreas utilizadas pelo depoimento no circuito feito por ocasião de uma das viagens empreendidas à Brasília para entrega do numerário a Emerson Palmeira. Também cito aqui depoimento de Romeu Queiroz a respeito dos fatos, no qual diz que recebeu valores. Paulo Leite Nunes, em seu depoimento confirmado em juízo, afirma que ao visitar o deputado Romeu Queiroz em seu escritório de representação em Belo Horizonte foi solicitado pelo referido deputado que o declarante se dirigisse a uma agência do Banco Rural localizado na Avenida Olegário Maciel com o objetivo de pegar um dinheiro que ajudaria nas campanhas de candidatos a prefeito, que o deputado teria comentado também que o dinheiro seria uma doação da empresa Osiminas, que o deputado teria orientado o declarante a procurar um determinado funcionário do Banco Rural que não sabe declinar o nome, que recebeu da secretária do deputado uma relação com nomes de pessoas, números de contas, correntes e agências cujos dados seriam utilizados para emissão de TED, transferência eletrônica e valores que seriam encaminhados para cada um dos nomes constantes da relação que foi informado pelo funcionário, que somente poderia fazer a transferência de recursos em nome do cliente do banco, que diante da explicação do funcionário perguntou de que cliente seria a origem daquele dinheiro, que neste momento foi informado que o dinheiro seria da SMPIB, que um funcionário questionou se o declarante ou o deputado Romeu Queiroz era um cliente do Banco Rural, que em virtude de não ser cliente do Banco Rural, não sendo também o deputado federal Romeu Queiroz, solicitou que as TEDs fossem emitidas em nome da empresa SMPIB, pois que esta era cliente do Banco Rural, que foi atendido prontamente pelo funcionário, que apresentou alguns formulários que foram preenchidos de próprio punho pelo declarante, que após o preenchimento das TEDs dirigiu-se ao caixa e efetuou as transferências. Temos aqui, senhor presidente, depoimentos contundentes que convergem entre si com o testemunho de terceiros equidistantes das partes e sem interesse na solução da demanda, que não figuram no polo passivo da estação, com destaque para as palavras de José Rex e Paulo Leite Nunes, que descreve os episódios em que receberam importâncias a mando do réu em Belo Horizonte e as entregaram pessoalmente a Emerson Palmeira em Brasília, ou efetivaram TEDs em favor de terceiros. Igualmente, há de se ressaltar declarações dos próprios acusados, Roberto Jefferson e Emerson Palmeira, que confirmam o recebimento por Alexandre Chaves, detentor de estreitas relações com o PTB, da importância de R$ 345 mil, com a premissa de que o dinheiro seria destinado ao pagamento ao publicitário Cacá Moreno, R$ 145 mil, e o saldo restante, R$ 200 mil, para ser repassado à filha de Alexandre Chaves. Nesse contexto, restou claramente demonstrada a aceitação, em razão de seus cargos, pelos acusados Roberto Jefferson e Romeu Queiroz, da proposta de recebimento de vantagens indevidas por intermédio da agência de publicidade de Marcos Valério, configurando-se assim, o crime de corrupção passiva a eles imputado, pouco importando, que na fase de exaurimento do delito, os recursos tenham sido empregados de forma igualmente irregular no pagamento de dívidas partidárias ou a qualquer outra destinação que tenha sido dada. Portanto, senhor presidente, julgo procedente à ação penal para condenar os réus Roberto Jefferson Monteiro, Francisco e Romeu Ferreira Queiroz, como incursos nas sanções do artigo 317 caput do Código Penal. Então, julgo procedente quanto a Roberto Jefferson e Romeu Ferreira Queiroz. Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. Corrupção passiva, 317 caput. Quanto a Emerson Palmieri, narra a acusação que o réu, na forma do artigo 29 do Código Penal, teria supostamente praticado três delitos de corrupção passiva. O primeiro deles refere-se ao episódio em que o deputado federal Romeu Queiroz, além do auxílio que prestou a José Carlos Martinez e a Roberto Jefferson, recebeu em proveito próprio, no dia 31 de agosto de 2004, cantilha de R$ 102.812,76, para votar a favor de matéria de interesse do governo federal. O valor foi recebido por intermédio de Paulo Leite Nunes, valendo-se o acusado do sistema de lavagem de dinheiro viabilizado pelo Banco Rural. Aqui estou citando o que consta da denúncia. A esse respeito, a acusação em suas alegações finais sustenta que, muito embora a denúncia tenha atribuído a coautoria do delito a Emerson Palmieri, não se colheu provas de que o acusado contribuiu, de qualquer modo, para a prática do crime, impondo-se, quanto a esse evento específico, a sua absolvição. Em relação aos demais episódios vinculados aos ex-deputados federal José Carlos Martinez e Roberto Jefferson, da análise de toda a prova documental e oral produzida, não é possível inferir elementos concretos que indiquem que tenha o acusado concorrido para a prática do ato, o nexo de causalidade, entre os atos imputados a Emerson Palmieri. E os elementos constitutivos do tipo penal não restarem evidenciados na espécie, seja pela ausência de ato de ofício a ser praticado, seja pelo desconhecimento de qualquer ação da bancada no sentido de vender seu apoio ao governo. Reproduzo aqui o depoimento em juízo de Jair dos Santos, motorista de José Carlos Martinez. O que o senhor pode falar sobre os fatos que foram descritos na denúncia e que envolvem o nome do senhor? Aí, a resposta. Eu já tive lá na época, a pedido do deputado. Lá onde? Lá no banco. Fiz uma retirada do dinheiro, entreguei na mão dele. Mas é o que eu sei. O senhor não tem mais detalhes? Ele não chegou a comentar para quem entregou esses valores? Não, comigo não, eu era motorista, cumpri uma ordem de fazer um serviço e nada mais que isso. Então, o senhor conhece o senhor Emerson porque trabalhava para ele? Não, não com o Emerson. Ah, não por Emerson. Não, eu trabalhava com o deputado José Carlos Martinez. Ah, com o Martinez. É que o senhor foi arrolado pela defesa do seu Emerson. É, mas eu conheço ele, mas não tem envolvimento, não. Seu Jair, eu pergunto ao senhor, a denúncia descreve que teriam sido dois pagamentos no dia 18 de setembro de 2013, 24 de setembro de 2013, um valor respectivo de 200 mil e 100 mil reais. Corresponde exatamente? O senhor esteve duas vezes? A data exatamente eu não sei dizer, eu estive lá, realmente retirei o dinheiro. A pedido de quem o senhor retirou o dinheiro? Do deputado José Carlos Martinez. Naquela época o senhor mantinha contato com o Emerson Palmieri? Ah, conhecia ele, ele era presidente, trabalhava lá no PTB, trabalhando com o deputado, eu sempre via ele. Em relação a esses valores, o senhor Emerson teve algum contato com o senhor? Não, não, responde duas vezes não. Para quem o senhor entregou esses valores? Pro deputado José Carlos Martinez. Não obstante a tentativa da acusação em demonstrar o auxílio emprestado por Emerson Palmieri a José Carlos Martinez, citando em suas alegações finais o depoimento feito na polícia por Simone Vasconcelos, no qual se afirma que realmente pode afirmar ter entregue dinheiro para Jacinto Lama, Jair dos Santos, Emerson Palmieri, Pedro Fonseca, João Carlos de Carvalho Genu, José Luiz Alves, Roberto Costa Pinho, isso entre aspas, pronunciamento de Simone Vasconcelos à polícia, digo que o fato é que essas declarações não foram confirmadas em juízo pela depoente. Em juízo ela não confirmou essas informações no que diz respeito a Emerson Palmieri. Do mesmo modo, os recebimentos por parte do acusado por intermédio de José Hertz, homem de confiança do deputado federal Romeu Queiroz, em um primeiro momento de R$ 50 mil, a época em que José Carlos Martinez presidiu o PTB, em um segundo momento de R$ 200 mil, já na gestão de Roberto Jefferson, a meu sentir, não tem o condão de configurar que houvesse ele concorrido para o delito de corrupção passiva, na medida em que não ficou cabalmente demonstrado pela acusação que essas quantias seriam produto de vantagens indevidas aceitas por agentes políticos da indigitada agremiação partidária em troca de apoio ao governo federal. Faço valia dessa mesma linha argumentativa para repelir a acusação feita pelo Parque a respeito da ciência por parte de Emerson Palmieri, da finalidade a ser dada aos R$ 4 milhões recebidos de Marcos Valério na companhia de Roberto Jefferson, em duas parcelas, junho e julho de 2004, como parte de pagamento do anunciado apoio financeiro de R$ 20 milhões prometidos pelo PT ao PTB. Ao responder à indagação relacionada ao acusado, o correu Roberto Jefferson afirmou em juízo que Emerson Palmieri, entre aspas, não operou nenhum esquema de mensalão, não recebeu recursos indevidos de ninguém, não tomou nenhuma atitude que o pudesse enriquecer pessoalmente, pelo contrário, ajudou a construir o Partido Trabalhista Brasileiro em todo o Brasil. E a participação que sei dele foi quando Marcos Valério esteve conosco no PTB e entregou duas vezes recursos tratados para a eleição de 2004, as eleições municipais. Isso em meados de junho de 2004, quando Marcos Valério entregou o dinheiro, pediu ao Emerson que guardasse o dinheiro no cofre. Mas ele sequer dividiu o dinheiro, sequer entregou o dinheiro a alguém. Ele apenas o guardou. Isso eu gostaria de falar em favor de Emerson Palmieri. Fecho a citação de Roberto Jefferson. Veja-se, digo eu, que essa declaração reforça a inexistência de relação de causalidade entre o acusado e os fatos a ele imputados, mesmo porque a acusação incumbida do ônus da prova não trouxe elementos suficientes para repelir o depoimento em questão. No caso específico, todos os depoimentos convergem no sentido de que Emerson Palmieri, ao receber recursos financeiros de intermediários vinculados aos deputados do PTB, em consonância com as ordens dadas por José Carlos Martinez e Roberto Jefferson, sempre os teve como repassos partidários feitos pelo PTB ou de doadores, ainda que irregulares, caixa 2, mas jamais, repito, como produto de vantagem devida, aceita por agentes políticos da indigitada agremiação partidária em troca de apoio ao governo federal, razão pela qual, entendo não demonstrada na espécie a presença do elemento subjetivo do tipo, o dolo a possibilitar sua intenção de contribuir de qualquer modo para a prática do crime de corrupção passiva. Registro também a existência de pontos controvertidos entre os depoimentos de José Hertz, que afirmou em juízo haver entregue a manda do deputado federal, Romeu Queiroz, a importância de 200 mil a Emerson Palmieri no aeroporto de Brasília, no interior de um veículo e de Adriano Stefani, juntamente com as declarações do próprio acusado, no sentido de que jamais encontrou José Hertz fora da saída do partido em Brasília. Em nada favorecem essas alegações, acusações, porque, não havendo outras provas, o Estado de incerteza tende a favorecer o acusado em vista do princípio indúbio pró-réu. Aliás, a Corte Suprema já absolveu o réu em ação penal originária, em circunstâncias semelhantes. Refiro-me ao julgamento da ação penal 427 de São Paulo, a relatora ministra Carmen Lúcia, na qual ressalta o voto do ministro Joaquim Barbosa, ao assim dizer. Também vislumbre suficiência de provas no caso. Há duas testemunhas que presenciaram os fatos e que sustentam a versão do réu, mas há, por outro lado, outras duas testemunhas que testemunharam em sentido contrário. Diante desta falta de certeza quanto aos fatos, não há outra saída, senão a absolvição. Cabe registrar ainda que a presunção de participação de Emerson Palmeira na empreitada delituosa com base em indícios impulsionados pelo contexto dos fatos narrados, pela denúncia não são suficientes para justificar uma condenação. Aliás, é certo que elementos escolhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para sua decisão a respeito da causa, mas isso quando corroborados e complementados por outros indícios de provas obtidos na extensão judicial, o que não verifiquei em relação ao acusado, nos imputados crimes de corrupção passiva. Sobre essa questão, anoto o JVM manifestado no HC 96.356, Rio Grande do Sul, primeira turma, relator-ministro Marco Aurélio, cuja emenda transcreva. Inquérito, elementos, condenação, surge insubsistente, pronunciamento condenatório baseado unicamente em elementos coligidos na fase do inquérito. No sistema de avaliação de provas, e aqui eu cito teoria jurídica a respeito, e por tudo quanto exposto, outro caminho não há, senão o da absolvição, razão pela qual, em relação aos três delitos de corrupção passiva imputados ao réu Emerson Palmeire, com fundamento no disposto no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, eu julgo improcedente a ação penal. Quanto ao réu Emerson Palmeire, julgo improcedente, absolvendo-o da imputação do artigo 317, na forma do 29, ambos do Código Penal. Muito bem, anotado, Excelência. A respeito do delito de lavagem de dinheiro imputados aos réus, omitindo aqui a já mencionada parte teórica, que em base a minhas convicções, analiso primeiramente as condutas de Roberto Jefferson e o meu Queiroz, e digo que o parquê individualizou de forma suficiente e clara a prática do crime de lavagem de dinheiro praticado, narrando que a entrega do dinheiro teria sido ocultada e dissimulada da seguinte forma, e transcrevo aqui longo trecho da denúncia. Quanto a Roberto Jefferson, no caso, como já reconhecido, quando da análise do crime de corrupção passiva, utilizou-se de astúcia visando ocultar ou dissimular um acessamento irregular de R$ 4.545.000,00, conforme depoimentos citados anteriormente. Desse montante, ocultou a importância de R$ 4.000.000,00, recebida em espécie em duas parcelas de Marcos Valera na sede do PTB Nacional, em Brasília, na companhia de Emerson Palmieri, bem como dissimulou o recebimento de outros R$ 545.000,00, sendo R$ 200.000,00 oriundos da SMPB, sacados em agências do Banco do Brasil e do Banco Rural em Belo Horizonte, por intermédio de José Hertz, e R$ 345.000,00, por intermédio de três retiradas, junto ao Banco Rural, por Alexandre Chaves, superfazendo sete operações de lavagem. Assim agindo, tem-se que a intenção do acusado foi impedir o rastreamento dos recursos que lhe foram repassados, tendo deles se utilizados sem possibilidade de fiscalização pelos órgãos de controle e atividades financeiras, e que só foram passíveis de rastreamento em decorrência do exame contábil elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística na empresa SMPB. Quanto a Romeu Queiroz, como já reconhecido, quando na análise do crime de corrupção passiva, utilizou-se de astúcia, visando ocultar e dissimular o recebimento irregular de R$ 352.812,76, conforme os depoimentos anteriormente citados desse montante, dissimulou o recebimento da importância de R$ 250.000,00, em duas parcelas recebidas por José Hertz, em espécie de Simone Vasconcelos, e entregues ao PTB Nacional em Brasília, na pessoa de Emerson Palmieri, bem como dissimulou o recebimento de outros R$ 102.812,76, que foram recebidos por intermédio de Paulo Leite Nunes e transferidos a terceiros por meio de TEDx, perfazendo quatro operações de lavagem. Assim, a Gino tem-se que a intenção do acusado foi igualmente impedir o rastreamento dos recursos que lhe foram repassados, tendo deles se utilizados sem possibilidade de fiscalização pelos órgãos de controle das atividades financeiras e que só foram rastreados em decorrência de exame contábil elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística na empresa SMPB. Nessa conformidade, bem amoldadas as condutas dos acusados, ao tipo penal descrito no artigo 1º, inciso 5, da lei de regência, de modo a configurar o delito de lavagem. Assim, julgo procedente à ação penal para condenar o réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso 5, da lei 96398, do Código Penal, por sete vezes, e o réu Romeu Ferreira Queiroz como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso 5, da lei 96398, do Código Penal, por quatro vezes. Roberto Jefferson, sete vezes, crime de lavagem, não é, V. Exª está falando? E Romil Queiroz, quatro vezes. V. Exª julga procedente à ação no ponto. Quanto a Emerson Palmieri, Sr. Presidente, como absolvi este réu do crime de corrupção passiva, eu também o absolvo do crime de lavagem de dinheiro. quanto, portanto, eu absolvo, julgo improcedente à ação para absolver o réu Emerson Eloy Palmieri como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso 5, da lei 9613, de 98, com base no 386, inciso 7. Quanto ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, inciso 6,4, o denunciado José Borba, em relação a esse capítulo da denúncia, responde ao delito de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Passo à análise dos delitos imputados ao acusado. Em relação à corrupção passiva imputada ao réu, temos, segundo a acusação, que no período compreendido entre os anos de 2003 e 2004, o parlamentar federal José Borba recebeu R$ 2,1 milhões para votar a favor de matérias do interesse do governo. Para tanto, segundo o parquê, igualmente valeu-se o esquema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural, tendo como intermediária Simone Vasconcelos, uma vez que em estado a subscrever recibo da importância de R$ 200 mil. A defesa do então deputado federal José Borba sustenta, em resumo, a atipicidade da infração em decorrência à ausência de qualquer ato de ofício praticado pelo réu, em decorrência do recebimento de valores, bem como a inexistência de qualquer prova a demonstrar o recebimento pelo acusado de vantagem devida. Destaco aqui, mais uma vez, como já decidido por este plenário em capítulo anterior, a questão relativa à vantagem de ser solicitado ou oferecida em razão do cargo, não necessitando da prática do ato de ofício na modalidade do 317 CAPT. Eu entendo que a materialidade está embasada nas declarações dos correus Marcos Valéria e Simone Vasconcelos, assim como pelo depoimento contundente prestado pela testemunha José Francisco de Almeida Rego. Nesse sentido, elucidativas as palavras da citada testemunha na parte que interessa. Que tal pessoa chegou após o encerramento do expediente bancário para o público, permanecendo o senhor José Borba na agência, aguardando o desenrolar dos fatos, que compareceu na agência para efetuar o saque à senhora Simone Vasconcelos, que assinou o recibo e autorizou a entrega do numerário ao senhor José Borba, que o valor indicado no fax da CMPB era de R$ 200 mil, porém não se recorda se o valor foi entregue integralmente ao deputado federal José Borba, que não ficou nada registrado da operação em nome do deputado José Borba, visto que foi enviado novo fax, indicando como responsável pelo saque a senhora Simone Vasconcelos. O senhor, outro saque, a senhora foi enviado novo fax, indicando a responsável pelo saque, a senhora Simone Vasconcelos. O senhor José Francisco Corrego, eu não lembro se tinha algum funcionário, eu só sei que essa pessoa que eu conheço aqui, dona Simone Reis Lobo de Vasconcelos, ela veio de Belo Horizonte para fazer o pagamento ao senhor José Borba, e ela já confirmou isso na Polícia Federal. Cito as folhas do depoimento. O Correio Marcos Valério, confirma em juízo, haver ordenado o pagamento dessa importância ao citado parlamentar, a mando de Deluby Soares. Diz que o Correio José Borba era líder do PMDB e lhe foi apresentado pelo senhor Deluby Soares. Diz que as dívidas do PMDB relativas a 2002 foram quitadas pelos recursos passados pelo interrogando, segundo a indicação do senhor Deluby, no montante total de R$ 2,1 milhões. Diz que também, nestes casos, as pessoas indicadas por José Borba foram identificadas no Rural. E quando, pessoalmente, José Borba foi ao Rural tendo-se recusado a assinar o recibo de retirada, este foi identificado pelo funcionário do Rural e pela senhora Simone Vasconcelos. Por último, temos as declarações de Simone Vasconcelos no mesmo sentido, que esclarece que quanto à recusa de José Borba em assinar o recibo, exigido pelo Banco Rural, reitero os termos do depoimento de folhas 591, acrescentando apenas que foi pessoalmente à agência do Banco Rural de Brasília, por ordem de Marcos Valério, assinar o recibo que José Borba havia se negado a fazer. Que se recorda que José Borba teria se recusado a assinar um comprovante de recebimento no Banco Rural, motivo pelo qual a declarante veio pessoalmente assinar tal documento, para poder efetuar o repasse ao mesmo. E aqui eu estou citando declarações feitas tanto à polícia e depois ratificadas em juízo. Que no meu voto mais, o voto completo faz claramente essas reproduções, aqui eu estou fazendo o resumo do resumo. E já vou chegando à conclusão, senhor presidente, neste capítulo. Temos aqui depoimentos contundentes, emanados de mais de um correu, que converge entre si, bem como o testemunho de terceiro equidistante das partes e sem interesse na solução da demanda, que não figura no polo passivo desta ação, refirmo ao depoimento do responsável pelos pagamentos na Agência Brasília do Banco Rural, o senhor José Francisco de Almeida Arrego, que descreve com detalhes o episódio. Nesse contexto, reitero mais uma vez, e aqui eu cito Camargo Aranha, ao reproduzir o Deuteronômio 1915, uma só testemunha não é o bastante contra uma pessoa por qualquer pecado ou falta ou delito que tiver cometido pelo depoimento de duas ou três, é que constará o fato. Nós temos aqui dois correus e a testemunha de um terceiro equidistante. No caso, ainda que não demonstrado o recebimento total, eu entendo que não logrou a acusação comprovar o recebimento da importância de R$ 2.100.000,00, mas encontra-se suficientemente demonstrado o recebimento por José Borba da quantia de R$ 200.000,00, fato esse bastante para tipificação da infração prevista no artigo 317, capítulo do Código Penal. Veja-se que a conduta se adequa ao tipo imputado ou acusado na medida em que a aceitação estaria vinculada à sua função pública exercida à época, deputado federal, o que configura a relação de causalidade entre ela e o fato imputado. Com efeito, os elementos contextos dos autos refletam o entendimento doutrinário sobre a questão, pois embora não se possa provar a existência da prática de um específico ato de ofício, de competência do réu e o recebimento da eventual vantagem devida, deduz-se com clareza que a dádiva foi aceita ou solicitada em razão do cargo que ele exercia como deputado no Congresso Nacional. Portanto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu José Rodrigues Borba como incurso nas sanções do artigo 317, capítulo do Código Penal. A respeito do delito de lavagem de dinheiro, então eu condeno, senhor presidente, julgo procedente para condenar o corréu José Rodrigues Borba porque entendi comprovada a aceitação por parte dele dos valores de 200 mil reais. Artigo 317 do capítulo do Código Penal, a ação procedente no ponto. A respeito do delito de lavagem de dinheiro imputado ao réu, entendo que a acusação individualizou a prática do crime de lavagem de dinheiro praticado pelo réu estando de forma suficiente e clara em verbos transcrevo a parte da denúncia. No caso, como já é reconhecido, quando da análise do crime de corrupção passiva, utilizando-se de astúcia e visando dissimular o recebimento irregular ao menos de 200 mil reais, o réu determinou que o saque se materializasse em nome de Simone, que em seu depoimento confirmou essa versão. Ou seja, ele se recusou a receber, Simone recebeu por ele e repassou a ele. Aí eu entendo que há a dissimulação dos valores. E por isso, resumindo, senhor presidente, o voto que trago, registro, finalmente, que embora a acusação tenha imputado ao réu violação por seis vezes, tenha imputado seis práticas de lavagem a este réu, eu entendo que não ficaram demonstradas que teria havido a efetivação de todas elas, pois só reconheço o recebimento por parte dele dos valores de 200 mil reais, que é o único que tem, além do Correio Marcos Valério fazendo referência, é o único que tem uma testemunha aqui distante que confirma esse recebimento de 200 mil. E em relação a este Correio, não existem registros de recebimento naqueles recibos paralelos que a contabilidade do Banco Rural fazia para a SMPIB. Então, a única materialidade que eu verifico em relação a esse réu é essa de 200 mil. Por isso que eu, no caso, eu julgo procedente parcialmente a ação penal para condenar o réu José Rodrigues Borba como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso 5º da lei 963 de 98, tão somente em relação ao único fato, a esse único pagamento de 200 mil reais. Então, V. Exª, julga procedente a ação quanto ao réu José Rodrigues Borba, quanto aos crimes de corrupção passiva e de lavagem. Sendo que, quanto ao crime de lavagem, Por uma única vez. V. Exª só reconhece a prática desse delito por uma única vez, diferentemente do que postula o órgão ministerial público. Anotado. E, portanto, encerro a votação desse capítulo 6 da denúncia, Sr. Presidente. Obrigado, V. Exª. A parte dispositiva do voto de V. Exª já está devidamente registrada. Ministro Marco Aurélio, V. Exª tem a palavra. Não tecerei, presidente, considerações quanto à prova, porque já o fizeram relator e revisor e os colegas que me antecederam na votação. Estarei a acompanhar a ambos, relator e revisor, ou a um deles, reportando-me, portanto, ao que veiculado por si considerada a prova. Presidente, vem-nos do Código Penal a distinção e abordo a problemática da lavagem, lançando linhas que nortearão o meu voto. a distinção entre dolo direto e dolo eventual. Está no artigo 18 do Código Penal. A crime doloso, quando a gente quis o resultado, o dolo é direto, ou assumiu o risco de produzi-lo no dolo dito eventual. o que nós temos, presidente, na lei de regência da lavagem do dinheiro? Nós temos vocábulos que direcionam no sentido de assentar-se que contempla a lei o dolo eventual? Não. Se formos ao Código Penal, nós vamos ver que em vários dispositivos, e cito alguns exemplos, há referência a expressões que consubstanciam o dolo eventual. Assim, por exemplo, no crime de perigo de contágio venéreo. Se tem no artigo 130, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, há contágio de moléstia venérea, de que sabe, aí vem a expressão contemplando o dolo eventual, ou deve saber que está contaminado. Na receptação, a receptação qualificada, também há aqui o envolvimento, a possibilidade de ter-se a prática considerado dolo eventual, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor a venda ou de qualquer forma utilizar. em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial e industrial, coisa que deve saber, coisa que deve saber, portanto, dolo eventual, ser produto de crime. E, por último, há também contemplado o dolo eventual, o preceito referente a concussão e está no parágrafo primeiro do 316 do Código Penal, se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe dolo direto, que sabe dolo direto, ou deveria saber, indevido, a meu ver, o dolo eventual. Portanto, a nossa ordem jurídica, ela sinaliza, ela sinaliza quando o tipo contempla a dualidade, dolo direto ou eventual, ou apenas o dolo eventual. vem nos presidente da lei 9.613, que consubstancia a lavagem ocultar ou dissimular, já que, ao contrário do que constou da exposição de motivos, nós temos em última análise o dolo direto. Prossegue que o dispositivo incorre na mesma pena, quem para ocultar objetivo visado ou dissimular a utilização, aí vem, converte ato direto, portanto, o dolo não é eventual. Converte ativos lícitos, adquire também o dolo direto. No inciso primeiro do parágrafo segundo, tornando, a meu ver, extremo de dúvidas que não se tem na lei 9.613 contemplado o dolo eventual, há uma referência a expressão que sabe utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores que sabe, não que deve saber, que pode presumir, que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo. É o problema da ciência, pelo menos, não da prática, não se exige a prática do crime antecedente por aquele que lava o dinheiro, mas a ciência praticando, portanto, o tipo na modalidade presente o elemento subjetivo, na única modalidade, a meu ver, contemplada. Presidente, mais ainda sob o ângulo da lavagem, a sobreposição ela é imprópria em se tratando de direito penal. Não podemos confundir e o ressaltou, o relator, o revisor ressaltou isso muito bem, o exaurimento da corrupção com a lavagem do dinheiro. E aí, para mim, o fato de alguém, ao receber certa importância, fazê-lo por interposta pessoa, como ocorreu no caso do acusado João Paulo Cunha, que utilizou a própria mulher, não revela o crime em si de lavagem. É uma forma escamoteada própria, porque a entrega de numerário considerada corrupção não ocorre à luz do dia, própria, a meu ver, ao crime de corrupção. A mais, presidente, indispensável para que se chegue à conclusão sobre a prática de lavagem é a aparência, pelo menos a aparência, da boa procedência do valor, da boa procedência do dinheiro. Essas são as linhas que nortearão os meus votos, quanto aos diversos acusados, considerado crime de lavagem. Quanto à quadrilha, presidente, não estamos aqui a nos defrontar com quadrilha considerado tráfico de drogas, mas sim a quadrilha tal como definida no artigo 288 do Código Penal. E há uma exigência básica nesse artigo, que é a participação nessa associação de mais de três pessoas. No que a denúncia revela a quadrilha de duas pessoas, ela se distancia do disposto no artigo 288 do Código Penal. Diz-se há mais alusão à integração na associação de outras duas pessoas, mas não estão no processo. E não vejo como sem adentrar-se o campo da culpa da participação de todos os envolvidos ter como configurado o crime. Podemos proceder a um pré-julgamento no tocante àqueles que estão na primeira instância por isso ou por aquilo respondendo à persecução criminal? Não. nós estamos aqui a julgar e não a pré-julgar. Nós estamos aqui atuando no tocante aos que, perante o Supremo, foram realmente denunciados. E, a meu ver, mostra-se falha a denúncia quando revela no tocante a certa quadrilha, entre aspas, a participação apenas de dois cidadãos. Presidente, lançadas essas premissas, passo a votar. Acompanho o presidente quanto ao acusado Pedro Corrêa, relator e revisor, considerado crime de corrupção. Também acompanho relator e revisor, considerado crime de quadrilha, e não vou tecer considerações sobre a prova, porque ela já foi esmiuçada no plenário. absolvo, presidente, Pedro Corrêa, quanto ao crime de lavagem de dinheiro. E o faço porque não restou demonstrado que o acusado tinha conhecimento da origem em si do numerário alusivo à corrupção. Pedro Henri, que seria o líder do partido, acompanho o presidente pelo que veiculado, acompanho o revisor, absolvendo-o quanto à corrupção, ao crime de quadrilha e a lavagem de dinheiro. o acusado seguinte, ainda no capítulo alusivo a esse partido, João Cláudio Genú, acompanho relator e revisor pelas razões lançadas por suas excelências, questões, quanto à corrupção passiva, quanto à quadrilha, também acompanho relator e revisor, impondo a condenação, procedo à absolvição pelas razões já lançadas, tendo em conta não admitir o dolo eventual mal nessa figura e também porque não comprovado, comprovada a ciência quanto à origem do dinheiro, acompanho no caso o revisor absolvendo a Enivaldo Quadrado, acompanho relator e revisor na condenação considerado crime de quadrilha e da mesma forma pelas razões já lançadas absolvo acompanhando por absolvo quanto ao crime de lavagem de dinheiro. Não houve, a meu ver, a demonstração de que tinha ele conhecimento da origem do numerário. Quanto a Breno, absolvo Breno, porque para mim seria simplesmente o gerente de uma conta, como ressaltado pelo revisor, quanto ao crime de quadrilha e também quanto ao crime de lavagem. Passo ao bloco seguinte e começo por Valdemar Costa Neto e aqui chego aquela questão da quadrilha não de mais de liberdade